eu sou o Lucas e galera hoje vai ser muito da hora porque é futebol que eu tinha tinha Mike versus time capaça eu tô no time capaça e ele tá no time do Mike e vamos ver como é que vai ser esse jogaço eu acho que vai dar time capaça a gente vai amassar o time do Mike e vocês vão ver esse vídeo os melhores momentos nosso e do jogo em si beleza já se inscreva no canal se inscreva no Instagram pra ele ser Valentim Lucas Valentim.10 e bora eu vou começar no banco depois vou começar a titular mas assim ó quem sai do banco observa mais o jogo e pra mim quem sai do banco também joga bem a hora que entrava eu vou detonar eu tô pegou 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 o menor é só assim tá errado tá errado falei cara tudo errado ali atrás um a zero pra gente escalar errado eu achei não tá pressionado tá pressionado eu jogo jogo eu jogo eu jogo abriu abriu a goi marca agora hein mais um gol dois a um para gente Ai, ai, ai... Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... Ladrão! Cara! Esse é o segundo da salete. Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai indo, vai indo! Boa! Eee! Ladrão! Ai! Ai! Chuta logo! Chuta logo! Mano, a gente tá sem zaga, velho. Nosso time só tem ataque. Pega ele, mano! Pega ele, mano! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Boa, boa, boa! 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 3x2, né? Boa! 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 Solta! Boa! Ninguém! Vou cair! Aperta! 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 Boa Piel! Ei! Boa Piel! Sozinho Piel! Tô mal no jogo! Ficou muito cansado, não tem ninguém no meio, eu morri lá! Boa! 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 Valeu! Boa! Atenção! Atenção! Boa! 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 Vai, calma! Cadê o Eric, foi? Calma! Não, foi o Eric, foi? Toma! Vai, agora! Vai! Quem quebra a panca é você! Tá 5x4, né? De novo aquele lábio ali, mano! Não é por nada não, mas o Pastore vai perder esse pé, vai estar lá na lua! Vai errar, vai errar! Acabou passando todo mundo, né mano? Lá na lua! Falei! Eu falei o que? O que que eu falei? Eu falei! Falei o que? Vai, vai! Vem! Vem! Agora cara, acelera! Vem! Vem! Luquinha, se explica aí Luquinha! Vou fazer o último gol, hein? Gol da vitória! Vai! Já ganhou! Calma! Vem! Não vou me roubar! Ei! Não, mentira! Vem! 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 Então galera, esse foi o vídeo, vocês viram o jogo aí, foi pegado demais! O time do Mike começou lá atrás, tomou o primeiro gol, a gente foi atrás do placar toda hora, mas meu time perdeu, foi 10x8, mas valeu a pena pela resenha, tudo, vamos jogar! Então, esse foi o vídeo, valeu, falou e tchau!